A cascata está desativada e a água que resta na fonte deu lugar a um criadouro de girinos, que sobrevivem com o lixo que se acumula no local. A estrutura do quiosque também está totalmente comprometida e o mau cheiro e as pinchações nas paredes indicam que o local está tendo uso indevido. Segundo os moradores da região que fica próximo ao Parque João do Vale, no setor Aurene 3, o local está abandonado e virou ponto de usuários de drogas. Aqui está a situação de abandono, abandonada, não tem quem cuida, então não tem, aqui está a ponta de drogas, usuários de drogas. Aqui para nós é o perigo, se passa aqui dois dias de noite aqui, dez horas da noite aqui, está cheio de gente aqui. No parque ainda encontramos bancos quebrados e a estrutura de brinquedos sem nenhuma condição de uso. Quem passa por ali todos os dias diz que se revolta com a situação de um parque que poderia ser um ponto de lazer para a população. É um descaso isso aí, quantos milhões foi gastado aqui, né? Quantos milhões foi gastado aqui? Para quê? Para nada. Aí está largado aí, podia uma criança estar aqui brincando, várias crianças, né? Os pais não podem, isso aqui foi feito, foi para isso, não foi para as crianças brincar. Por que está abandonado desse jeito, largado, né? Isso é um descaso com poder público. Assim como o Parque João do Vale, na região sul da capital, o Parque César Mar, na região central, e o Parque Sussuapara, também foram alvos de manifestações em função da falta de cuidado da administração pública. Eles agora passam por reformas e estão prestes a serem entregues. E é exatamente isso que os moradores da região sul pedem para o Parque João do Vale e dizem que sabe muito bem como cobrar. A gente cobrar mesmo de quem está no poder, das autoridades, e tipo assim, cobrar o que é nosso, né? Porque a gente paga por isso aqui, então a gente tem que cobrar.